Chegou a atualização em Sancti Awakening, vamos conferir tudo que chegou nessa atualização e veio coisas boas nessa atualização, bem melhor do que estava lá pra gente ler nas notas de atualização no vídeo de ontem. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Sancti Awakening, dia de madrugar aqui com vocês, pra vocês já saberem aí o que que tá acontecendo aqui no game. Então teremos o banner aí, poderia dizer que é o melhor banner que nós temos atualmente, já que o Thanatos não tem mais banner no game. Então o banner da Serafina vai começar hoje a partir das 10 da manhã e obviamente se você quiser conteúdo da Serafina, só dá uma pesquisada no YouTube, Serafina Nem Play, que vai ter muito conteúdo da Serafina no canal, beleza? Continuando aqui, teremos o banner do Retorno do Despertar da Armadura de Taratos, beleza, ponto positivo, eles ainda estão cumprindo a meta de trazer as Pedras Oniscientes, 10 mensais, muito bom também. E é isso, vamos pro próximo banner, temos aqui o Rainha de Atlântida, não apareceu, se eu não me engano, esse evento aqui pra mim, que eu acho que seria da boss Serafina, né? Eu vou ver se, né? Vou olhar mais um pouquinho aqui, que é a segunda vez que eu estou logando pra apresentar pra vocês, que eu queria ver se tinha questão de horário. E vamos ver se vai aparecer aqui a Rainha de Atlântida, vou encontrar ou não, beleza? Mas se não me engano era boss, igual boss de legião e tal, olha aqueles bosses que a gente enfrenta na inspecção do santuário, porém da Serafina. E tem umas recompensas legais também, já fiz isso, já trouxe em vídeo de atualização do servidor chinês aqui no canal, né? Mas não sei se é o mesmo evento não, eu gostei que eles colocaram a shib aqui, né? Da Serafina, eu adoro essa shib dela, ela usando telecinese aí no seu tridente. Temos aqui a comemoração de festival, onde nós ganharemos o... Como é que fala o nome daquilo ali? A skin do Saga Sapuri, porém ela não estando quebrada, igual é a versão original, que muitos estão aguardando aí há uns 6 meses, que a GT falou que seria de graça, e eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pegar ela, porque, né? Se você não completar o evento, você vai perder essa skin grátis. E é a primeira skin do Saga Sapuri, se não me engano. Não, tem a face win, essa aqui é a free to play, né? Então, se você é free to play igual eu, é só agora que você vai pegar uma skin do Saga Sapuri, show de bola. Anjo da Ruína, como eu disse ontem, viria aí algum evento face win, né? A do Saga Maligno, ou skin bonita, tá? Veio na skin Flip, vamos tentar a minha sorte de 1% de tentar conseguir a skin hoje. E o Baú do Céu, né? Dia 19 de Março, Domingão, o último Baú do Céu que teremos no mês. Então, acabou, ainda temos mais eventos, mas esse evento aqui é a face win, então, né? A gente ganha 30 diamantes aí, se você for free to play, igual eu também. Então, vamos compartilhar aqui e ganhar esses 30 diamantes. E quem for pay to win, né? Dá pra você fazer uma comparação, pra ver se rola aqui, o desconto vai ser interessante ou não. Né? Mas, é isso. Se esses descontos são interessantes. Nos pacotes, não tivemos nenhum pacote baratinho, que vem tipo um upskill e tal, que é os que mais chamam a atenção, mas veio aí as Pedras Onisciente. Não é Baú do Milo, não, mas tem aqui o da Pedra Onisciente, com 120 pontos de cupons. Então, é o melhor pra quem é peito ruim aqui adquirir. Lembrando que temos a loja VIP também da GT, link na descrição dos vídeos, tá? Primeiro parágrafo, vai ter a loja VIP da GT. Lá tem outros pacotes diferenciados, você pode comprar alguma coisa, dá uma colada lá. Que se tiver algum pacote nessa loja VIP, que é no site da GT, você pode já ajudar um criador de conteúdo, tipo eu, escolhendo o meu nome lá, nem play, pra GT dar uma comissão pra mim e não pra Play Store, né? Que aqui a comissão vai pra Play Store ou iOS. Então, vamos lá. Continuando. Não teremos atualização aqui só semana que vem. Banner somente a partir das 10 da manhã, beleza? Não temos o banner da Seraphina ainda, então fica ligado pra quem acorda cedo e tá querendo atirar aí na Seraphina também. Referente aqui, eu não estou vendo nenhuma informação referente a... A boss, né? Tipo, um ícone extra pra boss. Então, um hippie total. Então, a nova skin é a do Saga Sapuri. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma skin que eu acho bem bonita. E ela tá de cor diferente, né? A do Saga Sapuri. A animação dele aqui, em gameplay, né? Aqui, até que tá normal. A única coisa que eu achei pai é que eles deram Ctrl-C e Ctrl-V na animação do Saga Sapuri mesmo. É, literalmente, não tem nenhum efeito extra nem nada, mas... Vamos ver aqui como que vai ser o bônus dessa skin. Skin 10, né? Base ok. Nada demais. Então, é isso. Vai dar pra gente pegar ela aí. Então, vamos agora falar dos eventos, né? Que a gente tem essa semana. Então, primeiro, temos a skin flip. Dá pra pegar aqui o presente de ar, um baú de ar e tentar uma tentativa free to play. Ai... Ai, ai, né? É isso aí. É a sorte dessa semana. Aprovação da caçada resetou. Então, vamos lá abrir um baúzinho aqui, ó. Pra gente já começar a fazer as missõezinhas, né? Primeiro aí, abri um baúzinho. Já até decorei a primeira já. Abri um baú, ó. Ganhei um capacete de... De casa. Então, o Saga Sapuri está nato. Tá aí. Eu vou rodar as minhas duas grátis. Deixa eu... Infelizmente, eles não falam qual que a gente tem, né? Deveria já melhorar isso. Então, eu vou atrás do capacete, né? O capacete fica mais caro aqui dele, se eu não me engano. Quer dizer, eu não sei qual que é mais caro. Mas eu vou atrás do capacete. É a asa, a asa eu já tenho, né? Beleza, vamos atrás do capacete. Então, essa aqui vai ser as minhas duas grátis. Vamos ver se eu vou pegar minhas duas nas grátis aqui com vocês. Muito bonito, hein? Bonito. Olha só que maravilha. Então, eu vou ter três dias mais cedo, assim, o meu tanato. Nossa, eu só consegui... Pera aí. Três peças. Eu precisaria de quarenta e cinco pedras oniscientes para eu ter aqui a armadura completa. É, eu não vou ter dessa vez, porque eu vou iterar 27 nesse evento. Então, eu ainda acho que eu vou seguir a minha trajetória do skip do tanato. Porque, né? Vou focar mais no próximo CR, que é a exclamação de Athena, eu espero, né? Ou Alone. Mas, se você não viu o meu vídeo falando sobre o porquê que eu decidi skipar, eu vou deixar nos cards aí para vocês verem também, tá? Continuando, vamos aqui para o festival. E é aqui que nós pegaremos a skin do Saksapuri. Tá aqui, ó. Skin do Saksapuri. Eles colocaram aqui a balde visual dos Doze Tempos de Hacks. É assim que vai ser o nome? Então, o que você vai fazer? Esse aqui, para quem não participou nunca desse festival, que já tem mais ou menos uns seis meses, que não aparece, aqui é tipo o registro do santuário, que já é um evento mensal que a maioria aí de vocês conhecem. Então, a cada dia vai ser liberado uma nova aba de missões. Então, quarta, aqui quinta, sexta e sábado. Então, sábado teremos todas as missões liberadas. E na medida que a gente for pegando as missões, vai enchendo aqui, ó. Tá vendo? Dois de trinta. Então, você vai ter que terá trinta pontos aqui para conseguir pegar a skin do Saksapuri, que, se eu não me engano, ou você vai resgatar na terça-feira, ou ele vem no correio na quarta-feira. Então, tem que ficar muito ligado. Isso daí que eu, se eu não me engano, vem no correio na quarta, mas eu esqueci porque tem muito tempo mesmo que não veio receber. Você clicando aqui em cima, tá vendo? Aqui é do login diário para você resgatar. E aqui é das missões. Então, vai ter aqui as missões para nós fazermos. E tem missões que você precisa por cinco dias. Igual aqui, ó. Provação de Atena, cinco vezes. A gente faz cinco por dia. Então, você vai ter que logar todos os dias, preferencialmente, né? Porque pode ter alguma aí que você não consiga fazer. E para ter essa skin do Saksapuri. Você quer play to play. Lembrando, o Saksapuri é um personagem tier 1. Top meta. Para quem deseja formações ofensivas, hoje, tipo, se você pensa em formações que vai derrotar o inimigo rapidamente, é unânime. Sei lá, 90% das builds tem o Saksapuri. Ele é o melhor potencializador de dano. Ele é um único e bufa todo mundo da equipe, por exemplo, saca? Então, é muito dano que o Saksapuri oferece aí para... No dano total, né? Afinal de contas, normalmente, ele é o top dano da luta. Então, é uma skin que vale muito a pena, principalmente para quem não pegou a skin dele e fez o win, né? Então, já peguei aqui. Alcance... O quê? Aqui? Alcance a divisão ouro. Ah, a divisão ouro é de boa, né? Você chega no ouro no automático, beleza? Então, é assim que você vai pegar a skin do Saksapuri. É o recrutamento de camaradas, né? Ele foi resetado aqui para a gente, para nós podermos pegar as recompensas. Lembrando que quem fez o recrutamento de camaradas já recebeu hoje, né? No correio, o baú correspondente ao que você conseguiu, tá certo? Na semana. Quem conseguiu fazer o de 100, eu acho que conseguiu esse baú aqui, né? 30 foros, 10 strikes, uau. Mas, enfim. É isso. Eu não sei se eu consegui o baú 4 ou o baú 5, porque com os amiguinhos aqui, eu cheguei até os 400 pontos, né? Porque embora eu tenha 3 amigos aqui, ó. Esse aqui não joga mais, né? Então, tipo assim, o bandido lá foi... Né? Não tá dando meus pontinhos aí. Infelizmente, hip aí, eu consegui fragmentos de livros azuis, por dia. Aqui teremos um evento P2Win, ok, né? Ganhamos aqui um upskill do Serafina. Então, quem for P2Win, é um evento interessante de participar ainda mais, né? Porque é um upskill de um SS, que conta como se fosse dois. Então, vale super a pena pra quem ainda quer investir upskill na Serafina. E é P2Win. Referente à troca limitada, nada de novidade nesses pacotes aqui, beleza? Porém, né? Temos aí os três mais importantes, que é a pedra onisciente. Temos aí a poeira divina. E pra quem for dar tiro, né? Na Serafina, no caso, eu sempre faço aí 60 semanais. Pra quem já acompanha o canal, já fiz a minha troca pra dar os 10 tiros diários de quarta a segunda-feira na Serafina também. Beleza? Então, essas aí são as melhores trocas. E as trocas aqui é de quarta a domingo. Dá pra gente conseguir 10 mensais, não igual ao mês passado, né? Que eles esqueceram de colocar e enviar as 10. Tudo de uma vez na quinta-feira. Que não, agora tem que logar todo dia também, né? Bocação temática. A partir das 10 da manhã, teremos a restituição da Serafina ao gastar gemas dela. Total gasto, nada demais. É com as ruínas, missões extras. E é isso, né? Estamos aí quase chegando no dia 22 pra pegar uma skin também inédita pra free-to-play. O Aiolos. E eu estou aqui, ó, querendo pegar a minha armadura de escorpião que até hoje eu só tenho 3 pecinhas do Milo. E aí, quantas pecinhas você já tem? Vocês já fecharam o Milo de forma free-to-play ou não? Eu tô nesse sofrimento aqui pra... Pô, eu tô hypado em jogar com o Milo. Vocês acreditam nisso? Tô hypado em jogar com ele. Infelizmente, ele não está aparecendo. E pra fechar, eu não loguei no servidor chinês, né? Mas de acordo com as nossas atualizações do servidor chinês, hoje seria acrescentado o Death Tool e também o Radamantes Lost Canvas. Então, eu vou editar esse vídeo, postar ele no YouTube e vou abrir lá o servidor chinês. Se tiver lançado o Radamantes, se tiver lançado lá o Death Tool, eu vou fazer uma live hoje de manhã, tá certo? Sei lá, 8h30 a 9h30, 8h30 às 10h, entre 8h30 às 10h. Talvez eu posso logar um pouquinho depois, não sei. Mas, cola lá na live, canal de lives. Link na descrição dos vídeos, né? Tem aí todos os meus outros três canais que eu tenho aí no YouTube. Um deles é o de lives. Chega lá pra bater papo e quem não puder participar, a live, como vocês já sabem, no YouTube, ela fica salva. Então, você poderá ver eu jogando também com o Radamantes depois, algumas gameplays pra vocês avaliarem como é que funciona ele. E, hoje à noite, eu vou trazer aqui o meu veredito. Então, uma versão compactada de só pra comentários, né? E não com uma hora de gameplay do Radamantes Lost Campus, se ele for lançado hoje à noite. E amanhã, teremos também a análise do Death Tool, do que eu achei dele, né? ver se todos aqueles testes que eu gostaria de fazer com ele, que não dava pra fazer no meu vídeo do Cax, pra quem viu, vou tentar fazer pra ver se ele vai ficar aquela coisa estranha mesmo. E aí, amanhã, eu trago a análise do Death Tool de manhã pra vocês, se não tiver nenhuma coisa, né? Mais urgente, vídeo de bugs, né? Que aí eu dou mais uma prioridade a de os demais. Mas aí, eu trago o Death Tool à noite, né? Já que, como vocês já sabem, são dois vídeos diários, de manhã e um à noite aqui. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje, né? A semana tá legal, aquele festival deu um upgrade porque a gente vai ganhar uma skin grátis e ganhar a skin grátis aqui não é uma coisa que aparece todo mês, né? Mesmo a gente tendo aí quatro atualizações mensais para ser uma skin grátis é foda. Então, acho que gostei, principalmente por causa da skin e por ser um personagem OP, que é o Saga Sapuro, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, e comentei o que você achou da atualização. Se eu esqueci de alguma coisa, deixe aí nos comentários também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho